O mundo tem morna e morna dedicada Tanto morna quanto a merecer As belezas da trazer inspiração Que as bobeleza, que é machucum Um belo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol Com arco-íris, muito bem destacado A mídia cria ser poeta Pra fazer um mar de poesia Pra comparar Que as bobeleza, natureza Pra ser nem mar, nem lua cheia Nem sol brilhando, nem noite serena Está comparado Boa formosura de bom corpo Bombinha mansa, dois meios Sem maldade Boa formosa, mas sem vaidade Tá armar que esse bom sorriso inocente Sorriso doze Que as bobeleza, natureza Pra ser nem mar, nem lua cheia Nem sol brilhando, nem noite serena Da comparar Da comparar O formosura de bom corpo O formosura de bom corpo O formosura de bom corpo